Aê, medra de proibidão, pouco papo, muita música E bota o crime pra acontecer pra não ter caô Igual a nós não tem, por isso as piranha gama A tropa vai além, elas sabem da nossa fama O bloco fura blitz, no estado é nó que manda Só bandido de elite, por isso alemão não banca E aê, nó vai nos alemão de novo De novo, é varagó que fuziu novo No novo, e na troca o menor da pista representou Botou a bala pra comer, os alemão voltou Ela rendeu quando viu a cena Sabe que a tropa do paisão tá ponta pro problema É vários sete e meia, a dor que chegou na favela E na gestão que nós botou não pode ter miséria E todo mundo tá ligado como a tropa é Nós é terror dos alemão e sonho da mulher Se precisar nós atravessando o baque a pé O R10 vai na garupa da XRE Tudo que nós quer Inguiça, várias modelos, se vê nós passar De glocada já joga o cabelo em pina Vem daquele jeito, o plantão nós fazendo dinheiro Nós marola no estado inteiro Hoje no estado inteiro Nós vai nos alemão de novo De novo, é varagó que fuziu novo Do novo, na troca o menor da pista representou Botou a bala pra comer, os alemão voltou Nós vai nos alemão de novo De novo, é varagó que fuziu novo Do novo, na troca o menor da pista representou Botou a bala pra comer, os alemão voltou Se vou trocar de tiro, eu vou que vou Os bico camuflado é água aqui de tambor Os alemão botou a cara no beco Dá nada, avisa que a bala vai voar Faz os alemão voltar Se vou trocar de tiro, eu vou que vou Os bico camuflado é água aqui de tambor Os alemão botou a cara no beco Dá nada, avisa que a bala vai voar Faz os alemão voltar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que que aconteceu? Prova avançou Aí a bala comeu Não dá pra evitar, nó gosta do caô Ou é o bonde das bloqueadas de seletor De menor nóis é da vida Da vida mandida Os com tensão na laje Palmeando de cima, luneta verde longe, alemão nem se arrisca Lua que linda, canta alto, os menor lá H30 Nossa tropa tá pesada, só fuzil com pentão de tambor Oi, eles roncam na frequência, mas na troca sabe é sem caô Os bico tá na rua, esperando alemão brotar Nós tá pesado noite e dia, só cria Esperando a bala voar, voar É que os bico tá na rua, na rua Esperando alemão brotar Nós tá pesado noite e dia, só cria Esperando a bala voar Ah, esperando a bala voar Ah, esperando a bala voar Ah, quando sobe balão com os cria da boca Colete é prova de bala e glock de roupa Dia de baile no morro é só coisa leve Se vê os cria na onda piranha se perde Aqui a tropa é louca Tentou é aquelas coisa, nó é pesadão na boca Bico, colete, toca frequência no radinho Monitora tudinho, nóis é zero fininho Oi, tá monitora de alemão nem tenta aqui Nem tenta Com o campo iluminado, o ritmo da tropa é sim É assim, é assim, é Oi, no plantão sobe balão com os cria da boca Colete é prova de bala e glock de roupa Dia de baile no morro é só coisa leve Se vê os cria na onda piranha se perde Aqui a tropa é louca Tentou é aquelas coisa, nó é pesadão na boca Bico, colete, toca frequência no radinho Monitora tudinho, nóis é zero fininho Oi, tá monitora de alemão nem tenta aqui Nem tenta aqui Oi, mó campo iluminado, o ritmo da tropa é sim É assim, é assim Oi, tá monitora de alemão nem tenta aqui Nem tenta aqui Nem tenta aqui Ta entferade Tinha Tálaus Tinha Tá E aí E aí Tinha E aí E aí e aí